Frequência com o Mando Vermelho Professor tá pra caô, GVT é faixa preta Fizemos a patólia de calçadão de madureira Juramento é o trem do mano, e o faldo Peppa não falha Primavera é favelinha, virou verão na bala É que pitirice é o bicho, Netão tá puto e bolado Avisa pro fraldinha que ele vai acordar cagado Lacoste bateu com o carro, agora tá chorando Quem mandou mexer com os astros do comando? Quem mandou mexer com o pitch do comando? Lacoste bateu com o carro, agora tá chorando Quem mandou mexer com os astros do comando? Quem mandou mexer com o pitch do comando? Renço de roteio começou na noite desta quarta-feira E avançou pela madrugada Outros moradores tentavam se proteger Se abrigando perto de muros e carros Invadimos seu condomínio, foi fácil demais entrar Olhamos pra portar e o porteiro não estava lá Só pentadão de G3, traçante vermelho é o 7 Dominamos a serrinha, em memória do FF Pessoa tá pra caô, CVT é pra chapeiro Fizemos a patória de calçadão de madureira Juramento é o trem do mano, e o faldo pepa não falha Primavera é favelinha, virou verão na bala É que pitirice é o bicho, Netão tá puto e bolado Avisa pro Fraudinha que ele vai acordar cagado Lacoste bateu com o carro, agora tá chorando Quem mandou mexer com os astros do comando? Quem mandou mexer com o pitch do comando? Lacoste bateu com o carro, agora tá chorando Quem mandou mexer com os astros do comando? Quem mandou mexer com o pitch do comando? Renço de roteio começou na noite desta quarta-feira E avançou pela madrugada Outros moradores tentavam se proteger Se abrigando perto de muros e carros